Música Nosso Jornal, as notícias de Aracuari e região, apresentação James Klaus Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso jornal Nosso jornal desse dia 11 de novembro de 2022 Que vai começando aí depois deste dia com muito sol Durante toda manhã aqui em Aracuari, Balneário Barra do Sul Onde estivemos ali também gravando o boletim em vídeo Se você quiser conferir esse material em vídeo, dá uma olhadinha lá no site Nós do Litoral E tivemos amanhã aí com ondas pequenas O vento leste já entrou em uma certa intensidade moderada Já logo nas primeiras horas Temperaturas aí que oscilaram de 15 a 25 graus Finalzinho da tarde aí começou a nublar E tivemos até uma chuva em algumas regiões Balneário Barra do Sul, ali na região de Salinas Tivemos chuva aí nessa tarde por volta das 14, 15 horas Uma chuvinha aí só daquela pra apagar Acalmar, placar a poeira mesmo, né? Aliás, com o número de queimadas que tem por aí nas regiões Florestas de São Chico, Balneário Barra do Sul, Aracuari Muita gente incauta, muita gente irresponsável, né? Vão botando fogo em entulhos e isso tudo se alassa e daqui a pouco sai do controle Aí haja bombeiro, né? Haja bombeiro para resolver um problema causado pelos outros E daqui a pouquinho a gente traz para você a previsão do tempo para este final de semana É sábado e domingo Como é que fica o tempo daqui a pouquinho? Olá minha querida Aracuari, São Chico, Barra Velha, Joinville E claro, Balneário Barra do Sul não pode ficar de fora Estamos aí com mais uma edição do nosso jornal Seu podcast de notícias aqui na sua rádio Muito obrigado pela sua audiência Em Balneário Barra do Sul, as mobilizações aí das chapas para concorrer A associação de surf de Balneário Barra do Sul já estão se mobilizando, né? Já estão, já há uma chapa formada Daqui a pouco acredito que devemos ter outras concorrentes também, né? Mas o pessoal já devagarzinho aí se mobilizando E vontade, né? Vontade de tocar à frente aí Essa questão bacana que é uma associação A associação sempre briga, luta pelo coletivo das pessoas, né? Isso é muito importante Mas então tá E falando em Balneário Barra do Sul No programa de ontem eu comentei sobre a equipe da Univille Que esteve em Balneário Barra do Sul Equipes também da Secretaria de Planejamento Secretaria de Esporte e Turismo em Balneário Barra do Sul E que acompanharam ali os técnicos e biólogos Com uma embarcação Para fazer ali o contorno nas três ilhas O arquipélago da Ilha dos Remédios, né? Ilha dos Remédios, Ilha das Araras e a Ilha Feia Também fizeram mergulho de reconhecimento Identificação de aves Até o lobo marinho roubou a cena ali em algum momento, né? Isso tudo a bordo da embarcação pé quente Pois muito bem Temos já esse material também lá no nosso canal Nós do Litoral Amplamente sendo divulgado E nós temos aqui o áudio, né? O áudio da matéria pra você Mas quem quiser acompanhar em vídeo Como eu disse É lá no Nós do Litoral Nós de Joinville Vamos acompanhar então o áudio desta matéria A saída para conhecer o roteiro Incluiu aí vários estudantes E também pesquisadores De instituições educacionais Aqui da região da Baía da Babiton Essa manhã de quinta-feira As pessoas estão saindo aqui agora No barco pé quente Para fazer essa incursão Pelo Caminhos do Mar Direção à Ilha dos Remédios Aqui é o momento então De fazer a saída do canal do Ringuado Em direção ao mar aberto Mais adiante Está a Ilha dos Remédios Uma ilha que está aí No processo de transformação aí De um parque municipal Se incluir daí Daqui a algum tempo Para me dar para pegar uma palavrinha aqui Para o secretário de Planejamento De Palmeiras do Sul Jefferson Rodrigues Jefferson Uma área aqui de muita riqueza ambiental Qual é o objetivo de trazer Essa equipe do Rota do Mar Aqui para Balneário Barra do Sul Bom Jamis Bom dia, boa tarde A ideia é justamente Colaborar com o projeto deles Que estão desenvolvendo Estão elaborando um diagnóstico De toda a região E decidiram também De Palmeiras do Sul Procuraram o secretário Veros Que é da pasta de turismo e esporte Para estar fazendo esse trabalho Acompanhando eles nesse diagnóstico Para no futuro criar os roteiros turísticos Aqui na nossa região Envolvendo a questão da natureza Então nada mais Mais certo A gente trazer eles para Verificarem e olharem aqui Nossas ilhas Nossos arquipelos aqui De Balneário Barra do Sul Legal Falando do secretário Veros Provenzano Secretário de Esporte e Turismo Balneário Barra do Sul Tem um potencial imenso aqui Veros Desde a prática Que tipo de esportes Pode ser praticados Aqui nessas águas Bom dia James Boa tarde Então nosso Balneário Barra do Sul É um encanto mesmo Porque nós temos um potencial Muito forte Na área de esportes Que também Interliga o turismo Nós temos aí hoje o surf Que já é a nossa bandeira Nós temos um surfista Temos aí hoje A própria apneia O mergulho Que é fantástico Nós temos várias ilhas Vários locais aí Onde podem fazer mergulhos E tem onde vamos desenvolver também Hoje futuramente O stand-up O de passeios De caiaque Então quer dizer A natureza aqui é abundante Hoje estamos comprovando Vendo essas ilhas Arquipélago Mostrar para o nosso país E não só para o país Para o mundo todo Que Balneário Barra do Sul É privilegiado Com essa linda natureza James Nós estamos aqui Na região da Ilha dos Remédios Em Balneário Barra do Sul Nordeste do estado De Santa Catarina Lugar de uma natureza Muito pungente Local aliás Que está sendo aí Pesquisado Catalogado Por um projeto Muito bacana Que é o Caminhos do Mar A equipe está aqui Estão mergulhando E toda uma equipe Também da cidade De Balneário Barra do Sul Acompanha atentamente Tudo que está sendo Observado aqui nesse local Conversa agora com José Eduardo Calcinone Vereador Também extensionista Da Ipagre E jornalista José Eduardo tem muito potencial Aqui nessa região Qual a importância De trazer esse tipo De projeto Esse tipo de pesquisa Aqui para a cidade Boa tarde Boa tarde James Um projeto de extrema importância Para Balneário Barra do Sul Caminhos do Mar Essa parceria com a Univille E o poder público municipal Os atores municipais do turismo A gente não pode ficar de costas Para o mar Até porque a nossa cidade É uma cidade Que tem todo o peso Da pesca artesanal E agora do turismo náutico Então esse projeto Tem uma importância Em poder fazer todo esse mapeamento E fazer um diagnóstico Para saber o que a gente precisa De estruturas Como é que a gente pode atuar Em parcerias Para fortalecer O turismo De uma forma sustentável E gerar trabalho Emprego Renda no nosso município Através dessa beleza natural Aqui Que são os ecossistemas A praia As ilhas E todo esse patrimônio Que a gente tem aqui Que a natureza nos oferece Então essa parceria Entre a Univille E o poder público Os atores É fundamental Para que a gente possa Alavancar o turismo E colocar o Balneário Barra do Sul De repente Aí no mapa nacional Converso agora Com Marta Kremer Ela que é a coordenadora Do projeto Caminhos do Mar Fez toda essa Essa volta Pelas ilhas Gostaria de saber Qual foi a sua impressão E que potenciais turísticos Você identificou Com sua equipe Bom É uma região incrível A gente conseguiu Conhecer um pouco Do arquipélago Dos remédios E assim Claramente A gente tem aqui Em Barra do Sul Um patrimônio natural Muito importante Muito relevante Que tem um potencial Incrível Para desenvolver Um turismo De natureza A gente tem fauna Tem flora Tem uma paisagem Maravilhosa Tem uma água Povoada De animais marinhos Que também permite O mergulho Então é um patrimônio Que Barra do Sul Deve usufruir E deve abrir Suas portas Para o turismo No Brasil E que dirá no mundo Como surgiu Esse projeto Caminhos do Mar Esse projeto É uma iniciativa De profissionais Ligados À Universidade Da região de Joinville A Univille E que conseguiu Por meio de um edital O apoio Da Fundação Boticário Para desenvolver Um projeto Que tem como objetivo Desenvolver Criar bases Para Bases técnicas Para que o turismo De natureza Ocorra de forma sustentável Aqui na região Do ecossistema Babitonga Que inclui a Bahia Babitonga E o litoral adjacente E nesse sentido Então nós estamos Numa fase De caracterização Dos atrativos Dos potenciais turísticos Para que a gente possa Então construir Roteiros E gerar produtos Que possam ser Utilizados Pelos operadores Nos municípios Muitas são as embarcações Há uma associação Como é que o turista Pode procurar Esse tipo de passeio Enfim Essa modalidade De turismo ecológico Jamis Hoje são Mais de 30 embarcações São várias pessoas Que fazem esse tipo De trabalho Tanto Levam aí Para fazer a peça esportiva Quanto os passeios Essa questão Mais turística Mas se colocaram Lá no Google Turismo náutico Embarcações de passeio De pesca esportiva De Balneário Barra do Sul Vai aparecer uma série De colegas Aqui De empresas Aqui de Balneário Barra do Sul E também no Facebook Eu não vou aqui destacar Nome de algum Porque eu posso esquecer De vários Mas assim Colocando lá A gente já Já tem E creio que logo Também vai estar disponibilizado Isso através Da Secretaria de Esportes E Turismo Do próprio projeto Caminhos do Mar Esse catálogo Com o endereço Das pessoas Que são aqui Do município Que fazem esse tipo De serviço Tá certo Obrigado pelas informações Parabéns pelo trabalho De Balneário Barra do Sul James Claus Eu volto ao estúdio E é com vocês Muito bom Muito bom Temos isso aqui Em Balneário Barra do Sul Até porque futuramente Teremos a capacitação De pessoas Para trabalhar Trabalhar Com essa parte Do turismo Ecológico Aqui em nossa cidade E A embarcação Antes ali É pequente Interessante Até a gente registrar Saímos na maré baixa Com Uma profundidade Baixa Também E Só na saidinha ali Deu uma arrastadinha Mas Fora isso Também o marinheiro Conhece bem O marinheiro O vão ali Conhece bem O caminho E saímos Sem enroscar No fundo E fomos para o mar Aberto Hoje A maré alta Foi por volta Das 5 horas da manhã E por volta Das 17 horas A maré baixa Foi ao meio dia E a próxima Maré baixa Será meia noite Então atento Você que vai sair Com a tua embarcação Amanhã Maré alta E por volta As 5h40 E as 17h30 Maré baixa De amanhã Meio dia e meia E a meia noite E meia Então fique atento Principalmente A questão da maré baixa Meio dia e meia Então para você Que vai sair Para pesca Para atividade De lazer Com sua embarcação Primeiramente Uma dica É conhecer bem O caminho Saber exatamente Onde está Posicionado o canal Lembre-se Que ainda tem uma draga Ali no canal Está posicionada ali E cuidado Então a noite Quem vem a noite Principalmente O pessoal de jet ski Aquilo vai Que é um risco Quando o jet ski Daquele Dá num banco de areia Meu amigo É triste de ver Então Muita atenção ali Principalmente Na maré baixa No canal do linguado Que sai ali Em Balneário Barro do Sul Para o mar Não é diferente Também em Araquari O rio Paraty Alguns trechos ali Que na maré Seca 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 Olha De dar inveja A mangue Porque aparecem Bancos de areia ali E isso está O assoreamento Parece que avança A passos largos Muito em breve A prefeitura De Araquari Também Terá que Dar uma olhadinha Nisso aí A prefeitura de Araquari Também não tem Só o rio Paraty Para fazer Esse tipo de manutenção Também a lagoa Da cruz Ali na Barra do Itapocu No bairro Barra do Itapocu Então ali tem A lagoa da cruz Tem ali a região Também do rio Itapocu Antes de chegar Na barra Então Araquari Também tem Bastante trabalho Em relação a isso Em relação As praias Ali da De Araquari Joga pra fora Mas joga pra fora Muito material orgânico Mas como a praia Ali é ampla Não sofreu Tanta erosão Quanto o Balneário E Barra do Sul Então isso mesmo Que o mar traz Logo o mar leva Vai parar tudo Ali em Barra do Sul Praticamente É um negócio Impressionante Falando em Araquari Minha gente Já estamos aí Nos preparativos Finais Porque neste Feriado Quando que é feriado? Pô Agora Terça-feira Terça-feira Dia 15 É feriado Nacional E na segunda-feira Ponto facultativo O que que é dia 15? Proclamação da república Né meu amigo? Proclamação da república E a secretaria de turismo Lazer esporte de Araquari Meu amigo Paulino Forte abraço secretário Divulgou aí a tabela Dos jogos Com datas e horários Do campeonato Intermunicipal de futebol Entre as cidades De Araquari Balneário Barra do Sul Cidades aí participam Do primeiro Intermunicipal Taça Miguel Tito Rosa A recopa Do futebol de campo Onde os campeões E vice-campeões Dos campeonatos Realizados anteriormente Nas duas cidades Irão disputar O título Então Só fera Em campo Hein minha gente E os jogos Então iniciam Na próxima terça-feira No feriado Dia 15 E vão Até os dias 20 a 27 De novembro Com competições Em Balneário Barra do Sul E também Na cidade de Araquari Então os jogos De ida O primeiro jogo No estádio municipal Manuel João Pereira Em Balneário Barra do Sul É a partida Entre Pinheiros E São Paulo Instituto Federal Catarinense IFC Né? O São Paulo Então A partida que será Nesta terça-feira Às 10 horas da manhã No centro de bola Lerio Barra do Sul Jogaço de bola Depois No dia 15 Também Às 3 e 15 da tarde Ali no estádio municipal Djalma José da Conceição Em Araquari Teremos ali o jogo Entre Tigres Futebol Clube E Navegantes Futebol Clube Só dá uma dica aí Pro Só dá uma dica aí Pro Tigre Olha Tigre Fica com as unhas E com a orelha Bem preparada aí Porque esse Navegantes Aí é uma É uma nau Navegantes É uma nau Carregada de craque Pessoal Aí joga muita bola Então esses são os jogos Da terça-feira Dia 15 E os jogos de volta Então no dia 20 de novembro Às 10 horas da manhã Em Balneário Barra do Sul Navegantes Enfrenta o Tigres E a final Então fica marcada Para dia 27 Ainda sem local E horário Definido Tá certo minha gente? Então é isso né Fique atento aí Jogos Espetaculares Prometem aí Nesta Recopa Os campeões E vice-campeões Destas duas cidades Se enfrentando Neste Torneio Muito bom Olha sem dúvida São jogos Gratuitos né Comunidade chega ali Participa Vai ser muito bacana Com certeza Amanhã de manhã Sábado Teremos ali no bairro Salinas Uma ação De limpeza das praias Mas é uma ação Integrada Porque teremos Ginástica Para o pessoal ali Atividades de educação ambiental Com as crianças Então vai ser muito bacana Será a partir das sete e meia Ali em frente A rua José Tomasa de Souza Próximo ao camping No bairro Salinas Você vai chegar por ali Já vai ver a movimentação O pessoal da Ipagre Vai estar por ali Da Prefeitura Secretaria de Esporte Secretaria de Obras Instituto Comar O pessoal do Salinas Mais Movimento e Ginástica Meu amigo Matheus É Matheus aí Voluntariado Firme né Firme Não teve Inverno Não teve verão Que parou aí Nosso amigo Matheus Rita Grande parceiro aí Desse projeto Salinas Mais Movimento e Ginástica Então amanhã de manhã Se está convidado Leva teus filhos Leve teus filhos Convida teu vizinho Ah eu não gostamos De catar lixo Não é só isso Se não quer catar Beleza Mas vai lá Participa da ginástica Vai ter atividades De educação ambiental Com a criançada E claro Pega ali Não custa Bota uma luva E vai lá catar um pouquinho Cada um recolher um pouquinho De material Ali já Rapidão Está tudo limpo Então amanhã de manhã A partir das sete e meia No bairro Salinas Ali próximo ao camping Em frente à rua José Tomasa de Souza Ah bom Eu já falei pra você Que a prefeitura de Balneário Barro do Sul Comunicou Que no dia 14 de novembro Ou seja Na próxima segunda-feira Será ponto facultativo Conforme decreto Porque na terça-feira Teremos aí o feriado Do dia da proclamação Da república Mas Os serviços públicos Essenciais Como PA 24 horas Coleta de lixo Obras emergenciais Conselho tutelar Tudo isso aí Funciona Normalmente Agora se você quiser ir lá Ah eu vou lá ver O meu negócio de PTU Na administração Aí esquece Aí esquece Aí só quarta-feira Veja Segunda é ponto Facultativo Terça é feriado Então Só na quarta-feira Tá bom Por isso que a gente Já avisou Desde quarta-feira Nós já estamos falando Sobre isso aí Então vai Te adianta Quem foi Foi Quem não foi Deixa pra quarta-feira Porque segunda e terça Estarão fechados As repartições Públicas As municipais De Balneário Barra do Sul Falando em repartição Mandar um forte abraço A todos os nossos amigos Da Secretaria De Obras De Balneário Barra do Sul E hoje de manhã Aconteceu um negócio Assim meio inusitado Meio Meio chato Até Deu polícia Ali E aí uma pessoa Foi Foi conduzida Pra delegacia O que que aconteceu Hoje de manhã O pessoal Da Secretaria Estava fazendo Uma manutenção Em uma área ali Numa Na região E um Vizinho Um morador ali Ficou Ficou contrariado Com o serviço Que estava sendo realizado Pela Prefeitura Foi lá e atirou Uma pedra Na Na máquina Na Na retroescavadeira Pô Retroescavadeira Zero bala Tudo isso Segundo ali O que se falou No local É porque A retro tirou Uma árvore De araçá Que fica Ao lado Da residência Do Do indignado E aí ele foi lá Meteu-lhe a pedra Na Na patrola Na retroescavadeira Foi Conduzido Pela polícia militar Para delegacia De polícia civil Pelo crime de dano Ao patrimônio público Não é assim né gente Tem gente aí também Que quer ser xerife A patrola passa Ele quer saber mais Do que o patroleiro Quer saber mais Do que o engenheiro Não é por aí Deixa cada um fazer Tem gente que quer correr Jogar pau no patroleiro Que é isso Que século Que nós Que nós estamos vivendo Minha gente Antigamente até Meu Deus do céu né O índio atirava flecha Quando passava avião Tá quase desse tipo aí Mas não é assim que funciona né Claro Também Pede araçá Mas se eu Cuidei Vai lá e conversa Pede pra parar Pede pra parar Vai lá Chama o secretário Pergunta Se não é no teu terreno Não tem né Agora Se aquela árvore Estava atrapalhando A manutenção ali O profissional ali Tá fazendo o trabalho dele Agora Nada justo E se uma pedra dessa Passa aquele vidro E acerta o Operador da retroescavadeira Acerta o funcionário Aí você tem outro problema né Além de crime De dano Ao patrimônio público Pode entrar aí Como lesão corporal Ou até tentativa De homicídio Ah mas não é Não é assim também Não Tô só falando Tô apenas me repassando aqui O que me foi passado Pela polícia Tá bom Então Calma aí com o patroleiro Calma aí com o pessoal Da retroescavadeira Não é assim que a gente Resolve a coisa Na base da pedrada Pois é Quem tá com um problemão E precisa resolver Minha gente É um casal Lá de São Francisco do Sul Na verdade De uma família inteira O que aconteceu? Na terça-feira A casa deles Ali no bairro Iperoba Em São Chico Pegou fogo Pegou fogo E esse casal de idoso Ele mora ali Eles moram Nessa residência Em oito pessoas Tá Tem neto Tem criança de 15, 12, 11 anos 9 anos 4 netos 3 meninas 1 filho Nora Então E Saíram apenas com a roupa do corpo Queimou tudo Então os amigos e os vizinhos Estão aí prestando apoio Mas Eles precisam Um pouquinho mais Precisam arrecadar roupas Alimento Móveis E tem coisa Que eles mesmos Precisam comprar E teria que ser Deu ação em dinheiro Então eles abriram aqui Eu vou informar Um número De um telefone Para você Entrar em contato Com o filho do casal O Charles Esse incêndio Ele aconteceu ali No fim da tarde De terça Na rua Dalvanira Maria Do Nascimento No bairro Iperoba E essa família Com 8 pessoas Ficou desabrigada Preciso Claro Estão Prefeitura Está dando Todo o amparo Mas eles precisam Reconstruir A casinha de vocês E quem está construindo Sabe do que eu estou falando Está tudo Muito caro Olha Uma Uma prancha De pinos Uma tábua De pinos De 30 centímetros Quase 40 reais Uma tábua Uma tábua Quase 40 reais Uma Uma barra Daquelas de ferro De 6 metros Tá 70 e poucos reais Quanto mais grosso Mais caro Então Não é fácil Madeira Sarrafo de telha 6 reais Cada sarrafo Vem um sarrafo aí Que metade É casca de pinos A outra metade É sarrafo Então vamos dar uma força Quem puder Anota aí o telefone Dele para você Entrar em contato Com o Charles É o 47 9 9 9 50 58 68 Vou repetir 9 9 9 50 58 68 Fala com o Charles Tá bom Casal de idosos Uma família De 8 pessoas Que foram desabrigadas Após o incêndio Destruir a casa Da família Ali no bairro Iperoba Então minha gente Na próxima Quinta-feira Dia 17 Nós teremos Em Balneário Barra do Sul Uma reunião ordinária Do pessoal ali Do Conselho Municipal De Saúde De Balneário Barra do Sul Então às 18h30 Na Câmara de Vereadores Da próxima quinta-feira Dia 17 Então todo o corpo Que faz parte ali Os membros do Conselho Municipal de Saúde E também a população em geral É muito importante Você participar e ir lá acompanhar Na quinta-feira A partir das 18h30 Para que você veja o que é discutido Quem é que vai estar lá Vai ter ali gente Da Secretaria da Saúde Vai ter vereador Vai ter gente De vários nichos sociais De várias instituições Acompanhando isso Então ali é o momento De você morador De repente Vai ter um momento apropriado Onde você pode pedir a palavra Você pode pedir a palavra E você falar Olha eu queria saber Como é que fica Porque lá no nosso postinho Volta e meia Está faltando isso Está faltando aquilo Gostaria que fosse cobrado E tal tal Ou se você tem uma dúvida Olha quando é que vai sair E ser construída A nova unidade de saúde Ou se há algum projeto Para construir uma unidade de saúde Aqui no meu bairro Que é o tal 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 Entende? Então ali é o momento Ali são discutidas as políticas Ali são discutidos os direcionamentos De orçamentos Isso é muito importante minha gente Muito importante Então compareça no próximo Na próxima quinta-feira A esta reunião Do Conselho Municipal de Saúde De Balneário e Barra do Sul Na Câmara de Vereadores Às 18 horas e 30 minutinhos Porque quando a gente participa Quando a gente faz parte Da coisa toda Aí as coisas fluem Agora a pior é quando você fica Vai lá dar discurso na padaria Dar discurso no boteco E está desinformado Não procura saber das coisas Como elas realmente são E não auxilie em nada Fazer só o comentário Você tem que participar Vai lá então Na próxima quinta-feira Semana que vem A gente vai falar novamente Quinta-feira que vem Quem faz o convite É o nobre Coimbra Que é voluntário Ele é o presidente Aí do Conselho Municipal de Saúde E quer contar com a tua presença lá Tá? Aberta Essa é uma reunião ordinária Aberta à comunidade Vamos lá até a Casa do Povo Que é a Câmara de Vereadores Lá é o nosso verdadeiro lugar De expressar as nossas satisfações Insatisfações E trazer as nossas demandas O que são as demandas? Aquelas coisas que a gente acha Que tem que ser feito no bairro da gente Mas se eu não vou Como é que eu quero exigir? Participe, minha gente Participe Quinta-feira Balneário Barra do Sul Tá bom, minha gente? Uma produção literária O Barra Velha fez um projeto muito bacana Que foi um concurso literário É o quinto concurso literário promovido Pelo curso de letras da Univille E que achou muitos textos bacanas Ali na escola Senador Luiz Henrique da Silveira No bairro Itajuba, em Barra Velha E o professor de língua inglesa, escritor Paulo Fernandes Incentivou os alunos de ensino médio da escola A se inscreverem no concurso E dez estudantes toparam E dez estudantes toparam o desafio E produziram textos sensacionais Segundo o professor Os resultados da força-tarefa literária Foram divulgados oficialmente No dia 4 de novembro Lá na Univille E dois dos inscritos, inclusive da escola Foram tirar o primeiro lugar, hein? A Ana Carolina com a narrativa Perfeita Dança, tradução do amor E o aluno João Vitor com o poema Esperança Olha só, hein? Muito bom, muito bom Então, na sexta-feira Os participantes foram a Joinville Estão em Joinville E para participar de uma programação especial De premiação, né? Então, muito bom esse tipo de iniciativa Esse concurso literário Foi promovido pelo curso de letras Da Univille E envolve aí os estudantes Do ensino médio Da região de Joinville Toda aqui Araquari Balneário Barra do Sul Araquari Barra Velha E as inscrições Sempre abrem Todos os anos Estamos já Na quinta edição Deste concurso Muito bom Muito bom Quero mandar um abração Para todos que nos acompanham Meu amigo Luiz Schmidt Do Rio Grande do Sul Meu amigo Jailson É, o Jailson Mandou um vídeo bacana Hoje lá Dá uma olhadinha lá No nós do litoral No nós de Joinville Que vai estar lá O vídeo do Jailson Vídeo bem bacana, né? Madrugadinha Madrugadinha E ele zarpando com a embarcação Abraço também Meu amigo Plínio Plínio Cesar Paz Aí do bairro Itingaraquari Valéria Nossa Valéria Valéria Miller Do bairro Costeira Em Balneário Barro do Sul Muito bom Ademir Esgrote De Joinville Sempre ligadíssimo Conosco O Ademir Deu uma chuvinha Aqui nesse final de tarde Deu uma chuvinha O Kestrin O Kestrin Acompanha meu boletim De manhã cedo Sempre nos cumprimenta Obrigado Tá Kestrin Forte abraço Minha querida Curitiba Eu estava falando Com o Calcinone Porque nesse final de semana Amanhã Nós temos aí essa Temos aí esta ação Aí no bairro Salinas A partir de sete e meia Uma ação de educação ambiental Então conta pra gente aí José Eduardo Calcinone Como é que se comporta Esse tempo Para amanhã Sábado É contigo Olá Jamis E aos nossos amigos Ouvintes e internautas A previsão do tempo Para o final de semana É de sol Entre muitas nuvens E possibilidades de chuvas No período da tarde Do sábado E do domingo E o tempo deve abrir No decorrer do dia Ventos predominantes De direção nordeste Com intensidade média De dez quilômetros por hora Ondas previstas aí No máximo Um metro de altura Próximo da costa A temperatura deve variar Entre dezoito e vinte e cinco graus A umidade relativa do ar Deve ficar entre setenta e noventa por cento No site da Ipagre Sirã Você confere e acompanha Todas as atualizações meteorológicas Da região e do estado Confira Tenham todos um excelente final de semana E eu volto ao estúdio Com você James Muito bem Muito obrigado Pelas informações José Eduardo Calcinone Então ele que informa Que amanhã na parte da manhã Teremos tempo bom Podemos ter chuva Na parte do sábado à tarde E também no domingo à tarde Mas fora isso Tempo bom E aí já na semana que vem Começa a Festa das Flores Na cidade de Joinville É, vamos ficar atentos aí A gente vai trazer mais detalhes aí Pouquinho mais adiante Mandar um abraço especial aí Para todos os bombeiros voluntários Tando de Araquari Conto de Balneário e Barra do Sul Eu acho que está meio devagar De ocorrência Porque não veio muita ocorrência aí Principalmente de Balneário e Barra do Sul Mas a gente vê sempre ambulância Para cima e para baixo Trabalhando, atendendo Isso é importante Isso é muito importante Muito bem Vamos adiante então Com mais informação Você, meu amigo campista Quem faz o convite É o meu amigo Jão Ubão Lá da cidade de Tupã Interior de São Paulo E ele informando aqui Que nos dias 12 e 13 de novembro Sábado e domingo 12 e 13 de novembro Teremos a revoada De aeromodelismo De Tupã Estado de São Paulo O evento tem o apoio Da prefeitura De Tupã E da Câmara Municipal Também Então o que tem ali Área de camping Você pode acampar ali Viu Meu caro Arlindo Cida De repente ele ficar Excelente Companhia do meu amigo Jão Ubão Vai ouvir história Para caramba O cara é O cara é Uma cinemateca viva E você pode levar Teu kit churrasco Fazer lá E acompanhar O que é a revoada De aeromodelismo São exibições De aeromodelos Aviões Aviões De Não são Aviões Onde embarcam pessoas São miniaturas Muitas vezes Tamanhos reduzidos E Tem avião Modelo teco-teco Tem avião a jato Tem avião tipo Boeing Com turbina É bem bacana Helicóptero Tem vários Protótipos Bem interessantes Tem algumas competições De acrobacias É bem legal E o interessante É isso O evento A entrada é franca Você leva um quilo De alimento E aí tem a área De camping Chuveiro quente Então Tudo De bom Fica aí A associação De Tupan De aeromodelismo Está de Tupan São Paulo Muito bem Dito isso Minha gente Eu quero agradecer Pela audiência De todos E todos vocês Bom final de semana Juízo Minhas queridas Juízo Porque segunda-feira Vai desfilar Vai desfilar um monte De gente aqui Eu espero que você Não seja um deles Tá bom Então Vamos com calma Vamos com calma Que o santo é de barro Vamos com calma Que o santo é de barro Forte abraço A todos E até segunda-feira E até segunda-feira E até segunda-feira Tchau E até a próxima-feira